A Prefeitura de Cuiabá está investindo alto na modernização dos cruzamentos das principais ruas e avenidas da cidade. Mas até agora, os motoristas ainda estão vivendo a grande expectativa quanto à melhoria do trânsito caótico da capital. Melhoria prometida pela Prefeitura, que até agora não chegou. José Porto traz as informações. Reduzir engarrafamentos e melhorar a organização do trânsito. Essa é uma promessa do novo sistema de semáforos que está sendo implantado em Cuiabá. Mas logo no começo das operações, o condutor está preocupado com os impactos. O que era difícil, ficou ainda pior. Nessa semana, os novos semáforos da Avenida Historiador Rubens de Mendonça entraram em teste. E o trânsito no sentido centro-bairro virou uma imensa fila. Na Avenida do CPA, dois agentes de trânsito da CEMOB tentavam dar uma mãozinha para agilizar o fluxo. Os cruzamentos com a avenida sentem todo o reflexo da demora e a lentidão da via. A rua Doutor Ene Vieira, saída dos bairros Concil e Alvorada, para a Avenida do CPA, tem filas o dia todo. Haja paciência e questionamentos. Em vez de melhorar, parece que piorou, né? Porque não tinha essa fila enorme que está tendo aqui. A fila, na verdade, sempre teve, né? Mas não era assim o dia todo, né? Dizem que é inteligente, né? Mas... Até agora não... Até agora não estou vendo inteligência nenhuma, né? Na Avenida do CPA, piorou um pouco do trecho até aqui, né? Trânsito ficou mais lento? Ficou mais lento. A coordenadora de engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá explica que houve algumas dificuldades quanto aos prazos na implantação dos conjuntos semafóricos, principalmente quanto aos questionamentos sobre custos e benefícios. Mas ela garante que todos os estudos estão sendo feitos para garantir o que se define como sistema inteligente dos semáforos. Por enquanto, a principal meta é garantir a onda verde nas principais avenidas e alimentar o sistema com informações para que o software da central estabeleça os padrões de tempo. Inicialmente, nós temos que fazer umas regulagens, né? Nós vamos em loco, verificar como está o ciclo. E lembrando que o sistema, ele precisa entender o trânsito, entender a realidade do trânsito para que ele se adeque. Então, como foi na rotatória Sérgio Mota, como foi na Avenida Izaquipova, a gente pede um pouco de paciência dos nossos munícipes, dos nossos condutores, que nas primeiras semanas são fases de testes, são fases de ajustes, até a gente conseguir achar um ciclo que atenda bem o nosso trânsito. Mas, de acordo com a CEMOB, as melhorias no trânsito só devem ser percebidas daqui a um ano, quando todo o sistema for integrado. Até lá, vale paciência e cautela dos condutores. Nós já realizamos a implantação da primeira etapa, um total de 27 conjuntos semafóricos. E a ideia é nós conseguirmos atender, pelo menos essa região central, bem como as principais vias, até o ano que vem. A gente consegue fazer toda essa substituição.